Eu sou o Igor Silva. Bom, o nosso tema hoje é Essa pessoa vai me procurar? Sente saudade de mim? Ele me ama? Ele ou ela? Vamos ver, pessoal. Se essa pessoa vai te procurar, se sente saudade de você e se tem sentimentos. Vai ficar melhor assim. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos. E quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Desculpa aí. Simples assim. Vamos ver se essa pessoa, presta atenção, hein? Se ela vai te procurar, se ela tem saudade de você e se ela tem sentimentos por você ainda no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Olha, quero lembrar vocês que segunda-feira começam as nossas lives aqui no canal. Quero contar com todo mundo aqui, ó. Vocês pediram e atendendo o pedido, segunda-feira começa a nossa live, tá? E lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Pra você que sofre de amor aí, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Bom, Montinho 1 está feito. Montinho 2 também está feito. Montinho 3 está feito. E agora, o Montinho 4 está feito, pessoal. Os 4 Montinhos estão feitos. Montinho 1 é a vela da cor amarela. Montinho 2, pessoal. Montinho 2, a velinha vermelha. Que vai ficar paradinha aqui. Montinho 3, a vela da cor azul. Velinha da cor azul. E o Montinho 4, a velinha preta e branca. É, a velinha dos pretos velhos. Bom, os Montinhos estão feitos. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Lembrando, a nossa tiragem de hoje é... Essa pessoa vai me procurar. Essa pessoa sente saudade de mim. Essa pessoa ainda tem sentimentos por mim? Lembrando, o Montinho 1, a velinha amarela e a velinha vermelha, são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha, tá bom? A velinha azul, que é o Montinho 3. A velinha preta e branca, que é o Montinho 4. São pra pessoas que nunca tiveram nada. Você está acabando de conhecer essa pessoa. Ou é uma amizade antiga. Se você não conseguiu fazer a sua conexão, fazer a sua escolha, você dê uma pausa no vídeo, tá? Que eu vou prosseguir. Vou só botar aqui agora o conselhinho pra você. Conselhinho dos anjos pra você. Vamos ver? Pra opção número 1. Para a opção número 2. Para a opção número 3. E para a opção número 4. Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Eu vou prosseguir aqui. Pra quem escolheu a velinha da cor amarela, o Montinho número 1. E aqui está o recadinho do universo pra você, tá? Bom, vamos lá. Se essa pessoa vai te procurar... Mentaliza a pessoa, por favor. Se essa pessoa vai te procurar. É o Montinho número 1 que nós estamos, hein? Se essa pessoa sente saudade de você... Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa sente saudade de você... E se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que fez a escolha aqui, da opção número 1, a velhinha da cor amarela. O Igor... Essa pessoa vai me procurar? Pessoal, aqui eu posso falar pra você... Que essa pessoa vai te procurar, sim. Por que que eu falo isso? Porque pra maioria das pessoas... Essa pessoa, ela quer uma reconciliação com você. Essa pessoa entende que você é um amor verdadeiro. Essa pessoa entende que você está no caminho dela, tá? E ela quer ter um encontro com você. Essa pessoa, ela busca você por quê? Apesar de tudo que aconteceu, essa pessoa, ela vai se doar a você de uma forma diferente. Eu vejo que essa pessoa está com muita coragem de tomar iniciativa, movida pelo desejo sexual, pelo desejo que ela tem de você. Ela quer ter uma solidez nessa relação com você, entendeu? É uma pessoa que combina na cama com você. Isso é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? A química de vocês é muito forte. E essa química está deixando essa pessoa com vontade de ter uma reconciliação. Porque essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa, ela quer um relacionamento mais sério. E vai ter um impulso amoroso que vai fazer essa pessoa te procurar, tá? Essa pessoa entende que o momento é favorável pra poder te procurar. E ela sabe que está no caminho certo de alcançar o objetivo. Qual o objetivo dessa pessoa? Te procurar. Por quê? Porque tem paixão, tem desejo, tem amor. Essa pessoa está sozinha no momento. Pra quem não... Pra quem achava que essa pessoa estava com alguém, se você sabe que ela teve alguém, ela terminou com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está livre pra você, tá? Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Gente, muita. Muita saudade. Só que é uma pessoa também muito orgulhosa. Uma pessoa complicada porque o orgulho dela é muito grande. Por ter esse orgulho tão grande que essa pessoa acaba sofrendo, tá? A vida dessa pessoa necessita de uma mudança, tá, pessoal? Precisa de uma mudança. Por quê? Essa pessoa... O orgulho dela é tão grande de não te procurar ainda, de não demonstrar sentimento, saudade. Porque ela está carregando o mundo nas costas. Ela não está bem. O orgulho dela faz ela passar por isso à toa. Porque essa pessoa tem sentimento por você, sim. A pessoa gosta de você. Só que tem orgulho tremendo, entendeu? Tem orgulho tremendo por você. Essa pessoa sente muita saudade de você. Se essa pessoa... Se você achou que essa pessoa, ela realmente não tem sentimento nenhum por você, você está enganada. Ou enganado. Essa pessoa tem medo de te perder. É uma pessoa insegura. E por não saber o que fazer, ela passa por uma confusão mental muito grande, tá? Mas ela tem muito sentimento por você, só que não fala. E pensa demais em você. O orgulho dela que estraga. Ela tem muita saudade de você. O desejo dessa pessoa era vir ao seu encontro, tá? Só que o medo dela é muito grande. Por isso ela entra em dúvidas. Mas essa pessoa aqui tem muita saudade de você e tem um arrependimento por ter feito alguma coisa aí, você aí. Provavelmente essa pessoa te fez sofrer. Igor, essa pessoa tem sentimento por mim? Gente, muito sentimento. Sentimento é tão grande que ela está sofrendo. Essa pessoa fica sofrendo por você. Sofrendo calada, entendeu? O desejo dela hoje é te reencontrar, uma reconciliação, como eu falei. Pra maioria das pessoas que escolheram a opção número 1, esse ser humano aqui, ele quer uma reconciliação com você. Você está fazendo falta demais pra vida dessa pessoa. Qual o conselho do universo pra você? Tempo longe do seu parceiro estar no horizonte. Ou seja, esse tempo longe está fazendo essa pessoa acordar pros sentimentos que ela tem por você. Essa pessoa só está sabendo realmente o que sente por você com esse distanciamento que vocês tiveram aí. Está doendo nela, ela se encontra arrependida. Esse arrependimento traz dúvidas porque ela não sabia que gostava tanto de você. Por isso ela não sabe o que fazer, pessoal. Você da opção número 1, esse foi o recado pra você no dia de hoje. Lembrando, se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Temos uma promoção pra quem não pode pagar uma consulta completa, que seria a seguinte, 5 perguntas respondidas por áudio de WhatsApp por um valor simbólico, tá? Sem necessidade de marcar uma consulta. E temos também a consulta completa por videochamada com duração de 30 minutos na promoção para os inscritos do canal por apenas 100 reais, tá bom? Promoção por tempo limitado também. E fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal. Sofia de Portugal, Helena, Bianca, Beatriz. Eita, obrigado por curtir o nosso canal, pessoal. E o pessoal curte e compartilhe, hein? Isso que é o mais legal. E as lives começam na segunda-feira, hein? Às 20 horas. Vamos lá, opção número 2 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal da coruja. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza a pessoa aí, por favor. E vamos ver se ainda tem sentimentos por você. A mesma carta repetindo os dois, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente. E aqui é o conselho. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção número 2 aqui, se essa pessoinha que você pensou vai te procurar. Pessoal, aqui a questão é a seguinte. Essa pessoa vai te procurar? Com certeza vai te procurar. Por quê? Isso é uma carta de comunicação. Essa pessoa vai te procurar. Ela vai se movimentar. Ela tem uma forte atração por você. Você é um presente de Deus na vida dessa pessoa. E ela deseja, sim, ter momentos com você novamente. Ela quer trazer novidade pra essa relação. Ela necessita disso. Aqui, gente, essa pessoa, ela simplesmente vai agarrar a oportunidade que vai ter com você novamente. E ela vai vir, sim, te procurar. Você pode ter certeza do que eu tô te falando. Por quê? Porque essa pessoa está à espera do seu amor. Ela quer ter felicidade com você novamente. Ela deseja ter notícia de você porque está muito apegada a você ainda, ao passado. Ela fica lembrando dos momentos felizes que vocês tiveram. E pra quem não está junto com essa pessoa, que a maioria das pessoas não estão juntas, essa pessoa, ela quer uma reconciliação. Porque aqui, na carta da onde... na linha da onde eu perguntei se ela vai te procurar, saiu a carta dizendo que ela sente saudade de você. e ela quer uma harmonia com você ainda, tá, gente? E as recordações são muito, são muito maravilhosas. Ela realmente, ela se isola pra ficar pensando em você. E isso faz essa pessoa querer, sim, te encontrar. Querer te procurar. E ela vai te procurar. Pra maioria das pessoas, essa pessoa vai te procurar. Por que isso? Porque ela está tentando equilibrar as coisas, tá? Essa pessoa tem medo, tem medo de te perder. O impulso mental dela vai fazer ela te procurar. Por quê? Já está na mente dela. Ela está buscando o equilíbrio dessa situação, tá? Pra poder te procurar no melhor momento. Está demorando um pouquinho, mas vai haver procura, sim. Ô Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Pessoal, total. A saudade é tão grande dessa pessoa que ela realmente, o que ela mais deseja é ir até você, te encontrar, pra poder sentar, pra ter uma conversa franca com você. E ela está no racional, ela está querendo essa conversa. Por quê? Porque ela está vibrando mais clareza, mais verdade. Ela quer um recomeço com você. E pra ter um recomeço bom, precisa de quê? Precisa de verdade, honestidade. E isso que essa pessoa vai trazer pra vocês agora. A energia dela, tá uma energia muito forte para uma reconciliação. Entendeu? Essa pessoa e você, vocês não estão juntos, tá? Dá pra anotar aqui. Houve uma separação, vocês não estão bem. Mas o novo ciclo vai começar agora, onde os momentos vão ser favoráveis pra você. Eu vejo que vocês vão começar a colher frutos, tá? E vão ter felicidade e êxito nessa relação. Basta ter confiança. Essa pessoa, ela está vindo com mais confiança. A saudade dela, a clareza dela, está fazendo ela ter certeza do que ela quer. E o que ela quer? Uma reconciliação com você. Porque você sim é importante pra ela. Aqui saiu o casal. Ela e você, ou vice-versa, independente do sexo. Quer dizer, essa pessoa e você vão ter uma reconciliação, tá? Houve esse afastamento, houve esse término. Pra quê? Pra que vocês pudessem dar, valorizar-se um ao outro. E eu vejo que o coração vai ser curado, a mágoa vai sair, e vocês vão realmente viver momentos maravilhosos juntos aí. Igor, essa pessoa tem sentimento por mim? De novo, sai aqui. Essa pessoa está com total clareza. Essa pessoa é uma pessoa que ela está com a visão diferente. Por isso que ela tem sentimento por você, sim. Ela estava em dúvida, tá? Ela estava em dúvida se você estava com alguém, ou se ela poderia ficar com outra pessoa. Mas aqui, gente, a dúvida está passando. Por quê? Você sai na frente. Não tem ninguém na vida dessa pessoa. Se tiver, vai sair. Por quê? Porque por você ela já tem envolvimento, já tem sentimento enraizado. Existe amor aqui, tá, pessoal? E essa pessoa volta pra sua vida, tem saudade de você e tem sentimentos. Ou você estava com outra pessoa, ou ela estava com outra pessoa, ou estava em dúvida. Alguém estava em dúvida, porque tem uma terceira pessoa aqui que já saiu ou está saindo do caminho de vocês. Qual é o conselho pra quem escolheu a opção número dois? Aproveite a alegria do feriado. Presta atenção, gente. Você e essa pessoa vão viver lua de mel. A carta fala de feriado, mas o feriado quem faz é você. Quando essa pessoa voltar pra sua vida, você e ela vão viver lua de mel, tá? Como se estivessem em feriado. Vocês têm que se valorizar, curtir mais a vida, pessoal. Gostou da tiragem número dois? Foi pra quem já teve alguma coisa, né? Bom, lembrando, se por algum motivo não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Bom, fazemos e desfazemos também qualquer feitiço, qualquer trabalho. Faltou falar isso. Pessoal, agora a tiragem número três, a velhinha da cor azul, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é alguém que você acabou de conhecer, ou alguém do seu passado, tá? Mas que você nunca teve nada sério. A velhinha da cor azul. Vamos ver o conselhinho aqui. Vamos ver se essa pessoa que você conheceu, ou a sua amiga que você se reencontrou com ela, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Por alguma aventura vocês não estão se vendo mais, vamos ver. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Esse é o canal que mais cresce. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem ativado o sininho aí. Gratidão, pessoal, gratidão total. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número três, uma pessoinha que você acabou de conhecer, uma pessoinha antiga na sua vida, mas você nunca teve nada com essa pessoa. Igor Silva, essa pessoa vai me procurar? Ah, pessoal, essa pessoa se afastou com o amor por você, ela já estava sentindo alguma coisa. Por isso que ela virou as costas pra você, tá? E isso deixou essa pessoa muito assustada. Por quê? Ela virou as costas porque essa amizade estava virando amor. Ou você acabou de conhecer essa pessoa, ela já foi logo querendo se entregar e confundiu o pensamento dessa pessoa, tá? Por isso que ela seguiu adiante, ela deixou o passado pra trás. O que é o passado pra trás? É essa amizade de vocês aí, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai querer uma renovação, tá? Ela está com uma energia de renovação. Por que isso? Quando você e essa pessoa se distanciaram, ela não conseguiu se desapegar do passado. E ela ficou mal porque ela sabe que ela não fez a coisa certa, tá? Por isso que eu vejo uma mudança e uma nova oportunidade pra vocês se reaproximarem. E essa rejeição vai sair do caminho de vocês, tá? Porque ela se arrepende pela oportunidade perdida. Pra muitos aqui vocês não estão nem se falando mais, tá? Essa pessoa se afastou do nada e você não entendeu nada. Mas essa pessoa hoje, eu vejo ela querendo uma conquista, querendo ter sucesso em te encontrar novamente. E vocês estão no caminho um do outro, tá? Essa pessoa volta pro teu caminho. Ela vai te procurar sim. Igor, ela sente saudade de mim? Total, gente. O mundo dessa pessoa que caiu, ó. A carta da torre, a carta da cobra. Essa pessoa se arrepende muito de ter se afastado de você. Realmente, ela estava confusa e ela se afastou de você, se distanciou, entendeu? Só que ela vinha evitando não querer te encontrar mais. Só que ela não consegue, não consegue se afastar de você. E pra algumas pessoas, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem pra te ver. É uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, ou alguém do seu passado. Ou essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem com ela também. Tem essa possibilidade. Essa pessoa já tem desejo por você e ela vai te surpreender. Ou seja, aqui a saudade é muito grande, tá? Teve até algumas pessoas que foram ler essa opção que já teve uma relação sexual com essa pessoa aí, tá? Não é todo mundo. Mas essa pessoa lembra. Ela tem recordações. Igor, essa pessoa tem sentimento por você? Por mim, no caso? Olha só. Essa pessoa, gente, tem sentimento sim. Ela aguarda. Não fala tudo. Depois que vocês se afastaram, houve esse afastamento brusco, essa pessoa descobriu os sentimentos que tem por você. E ela se afastou do nada. Tava tudo bem, de repente do nada tomou atitude aí, se afastou, se confundiu toda, não queria gostar, ou toda ou toda, né, de gostar de você. Só que essa pessoa tentou esconder isso, mas não consegue. Sabe por quê, gente? Quando o coração gosta, quando a gente tem sentimentos, quando aflora, não tem como. Já foi. Aqui. Essa pessoa tem sentimento por você. Lealdade, amizade, grande amizade, o amor. Essa pessoa tem encanto por você. Essa pessoa quer te reencontrar sim. Ela quer ter uma plenitude de alegria ao seu lado, tá? E a pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa, pra ter algo mais sério, tá? Futuramente. É uma amizade que vai ter coisas mais sérias aqui. O importante é que essa pessoa te procura, sente saudade de você, tem desejo e ainda tem sentimento por você. Só é escondido. Recado do universo. Olha isso aqui, gente, ó. Eu falo, mas tem gente que não acredita. Alma gêmea. Sim, esta é a sua alma gêmea. Tem total possibilidade pra algumas pessoas escolherem aqui de ser só uma gêmea. Não tem como combinar com todo mundo, pessoal, porque são muitas pessoas. Por isso que eu falo da tiragem particular, entendeu? Mas aqui, ó, pra maioria das pessoas escolher a opção 3, essa pessoa e você é a sintonia muito grande. Por isso que vocês não conseguem se afastar um do outro, tá? Simplesmente assim. Bom, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Olha a promoção aí pra quem mais compartilhar os vídeos, quem mais indicar o canal, vai concorrer a uma consulta completa. Basta tirar o print ou mandar a pessoa que você indicou vir aqui no comentário, tá? E colocar o nome dela. Resultado e todo final do mês. Todo final do mês sai o resultado, tá bom? Canal Enigma do Oriente fazendo sempre diferente. Opção 4, velhinha preta e branca. Vamos ver pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova ou uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada sério. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar? O canal, vocês já sabem, né? É o Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver se ela sente saudade de você. e vamos ver se ela tem sentimentos por você. Então, pessoal, pra você aqui no montinho número 4, que pensou numa pessoinha aí, vamos ver se essa pessoa aqui ela vai te procurar? gente, vai ter procura sim. Por que que vai ter procura? Essa pessoa é uma pessoa que ela está com muita coragem, tá? E ela tem atração física por você já. Ela é uma pessoa inteligente, ela sabe o que ela faz, tá? E essa pessoa aqui, no momento, tudo está favorecendo essa pessoa a ter uma conquista amorosa. e se o objetivo dela é você, como eu estou vendo aqui, ela vai se esforçar pra te conquistar sim. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer um renascimento do amor. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de amar. E ela quer uma nova oportunidade de amar. E você está sendo o ser humano escolhido. Essa pessoa vai iniciar um novo ciclo e aqui mostra que é com você. Mas não vai ser uma coisa, gente, muito rápida. Por que que não vai ser uma coisa muito rápida? Porque aqui é uma amizade que tem carinho e atenção aonde vai trazer pra essa pessoa o equilíbrio que ela precisa pra ter um relacionamento. Essa pessoa vai sentar com você, vai conversar como vocês sempre fizeram e daí sim vai surgir a oportunidade de você ter o amor dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que por si só ela já é muito indecisa, tá? essa pessoa é uma pessoa um pouco parada. Por isso que ela necessita que você ajude a ela pra que ela possa realmente mudar essa situação. Mas essa pessoa gosta de você. Ela vai te procurar? Vai, mas não é agora. Aqui demora um pouquinho. Porque essa pessoa só se move quando ela tem muita certeza do que ela quer. Ela não faz nada sem ter certeza. mas ela vai se movimentar com paciência, com equilíbrio e quando ela se movimentar já vai ser pra resolver as coisas, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente, só que sofreu muito. E por ela ter sofrido muito ela age com mais sabedoria. Mas ela vai te procurar sim. Igor, ela tem saudade? Gente, total saudade. Tem muita saudade. Você trazer segurança, estabilidade, bom humor, tranquilidade, harmonia pra vida dela. E sem você essa pessoa se encontra desgastada. Ela não tem muitas pessoas que ela pode contar. E ela vai te mandar uma mensagem pra tentar se reaproximar. Ela já planeja fazer isso. Igor, ela tem sentimento por mim? Gente, total. É o sentimento que ela tem que vai fazer ela te procurar pra poder renovar as coisas. Essa pessoa vai vir com uma grande mudança vai trazer uma grande mudança com ela. Vai te fazer bem e vocês vão se completar de uma forma mais verdadeira. Aqui é uma amizade que vai virar amor. Pode ser uma amizade nova, pode ser uma amizade velha, não importa. Aqui vai existir um amor de verdade. Se você quiser, lógico. Ela tem sentimentos e ela vai te procurar, tá? Vai te procurar pra trazer mudança na sua vida e na vida dela. Qual o recado do universo pra você? alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Ou seja, presta atenção. Lembra que eu falei que essa pessoa estava em dúvida? Ela não demonstrava o que sentia, ficou confusa. Então, ela estava sendo falsa com ela mesma. Por isso que ela está em desgaste. Por isso que ela vai te mandar mensagem. Por quê? Tá caindo a ficha da sua importância na vida dessa pessoa. Gostou? mais uma do canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte da família que mais cresce, família Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês.